Olá, confira a primeira edição do dia do SG Sem Forma, com várias usinas hidrelétricas sendo construídas em Rondônia, incluindo uma das maiores obras hídricas, Santo Antônio e Giral, no Rio Madeira. Parece até mentira, mas moradores da Ponta do Abunã, mais precisamente do distrito de Vista Alegre, têm convivido diariamente com os apagões. Confira na reportagem de Alidantas e imagens de Ney Souza. A Ponta do Abunã é uma região que faz fronteira com o estado do Acre, localizada a aproximadamente 250 quilômetros de Porto Velho, concentra alguns distritos da capital, a exemplo de Vista Alegre do Abunã, com quase 7 mil habitantes. O distrito conta com bom desenvolvimento, grandes comércios, infraestrutura razoável, mas ainda há muitas reclamações, como a melhoria nas áreas de saúde, educação, infraestrutura. Porém, o problema maior é a falta de energia elétrica, que é constante, tira o sono de muito morador e o ânimo de muita gente que mora há muito tempo na região. É que a energia aqui do distrito de Vista Alegre do Abunã ainda funciona a motor, mesmo o estado de Rondônia, tendo várias usinas hidrelétricas, inclusive a capital, Porto Velho, com duas, Santo Antônio e Giral. O linhão também passa bem nas residências da maioria dos moradores da ponta do Abunã, mas só passa. A maior parte da energia consumida é de motor, uma empresa terceirizada. Antigamente era da Guasco, agora da empresa Rovema. Os moradores garantem que não sentiram nenhuma melhora na troca. Os comerciantes também reclamam do prejuízo. Maria da Conceição diz que já teve quilos e quilos de frangos estragados por conta da falta de energia. A educação também fica prejudicada pela falta de energia em Vista Alegre do Abunã, lugar que quase todos os dias tem este problema. Em Guajaramirim, uma operação em conjunto das Polícias Federal, Militar e Promotoria de Justiça desarticulou pontos usados para a venda de fabricação e cocaína. A Operação Paiol, que aconteceu também simultaneamente em Nova Mamoré, cumpriu 15 mandatos de busca e apreensão. Diversas pessoas com envolvimento com o narcotráfico nesses dois municípios foram detidas e logo após levadas para prestar esclarecimento na representação da Polícia Federal de Guajará. Tanto em Guajaramirim quanto em Nova Mamoré foram identificados diversos locais usados para o refino da droga. Os pontos mais críticos em Nova Mamoré foram mapeados nos bairros Santa Luzia, Planalto, Triângulo e Travessa São Francisco. Já em Guajaramirim, 13 ordens judiciais foram cumpridas nos bairros Jardim das Esmeraldas, Nossa Senhora de Fátima, Santa Luzia, Cristo Rei e Serraria. Bairros quase que dominados por traficantes. Mais notícias basta acessar o sgc.com.br e você não pode perder a próxima edição do SGC Informa que vai ao ar a qualquer momento.